O Senado aprovou descontos maiores na conta de luz de quem tem direito à tarifa social de energia elétrica. A redução será de 70% para quem consome até 50 kWh por mês, 50% quando o consumo vai de 51 a 150 kWh por mês e 20% para quem consome de 151 a 250 kWh por mês. Atualmente, os descontos e os limites de consumo são menores. O projeto agora segue para a Câmara dos Deputados. Esse é um projeto muito importante que vai ter essas famílias muito carentes, condições de comprar mais algumas coisas para sua subsistência ao invés de pagar a conta de luz e essas contas serão pagas pela CDE, Contribuição de Desenvolvimento Energético. Outro projeto aprovado abre a possibilidade de mais de uma reeleição para conselheiros tutelares, que tem mandato de quatro anos. O texto vai à sanção presidencial. E após intenso debate, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu retirar de pauta o projeto que, entre outras coisas, isenta partidos políticos de multas por infrações da legislação eleitoral como descumprimento ao mínimo de 5% do fundo partidário para financiamento de candidaturas femininas. O projeto agora segue para análise inicial na Comissão de Constituição e Justiça, que vai fazer uma reunião extraordinária na próxima terça-feira, exclusivamente para tratar desse assunto.